William Shakespeare, considerado um dos maiores dramaturgos da história, nasceu em Stratford of Ponevon, Inglaterra, no ano de 1564. Seus pais, John Shakespeare e Mary Arden, eram membros da classe média alta da sociedade local. Desde cedo, William foi exposto à rica literatura e cultura renascentista, que desempenharia um papel fundamental em sua vida. Aos 18 anos, Shakespeare casou-se com Annie Hathaway, uma mulher 8 anos mais velha, e juntos tiveram três filhos, Susana e os gêmeos Aminete e Judite, embora a vida conjugal de Shakespeare seja envolta em mistério. Ele deixou Stratford of Ponevon e foi para Londres no final dos anos 1580, em busca de uma carreira teatral. Em Londres, Shakespeare envolveu-se com a indústria teatral em expansão, tornou-se membro e acionista da companhia teatral The Lord Chamberlain's Man, mais tarde conhecida como The Kingsman, e começou a escrever peças para a trupe. Sua primeira peça de sucesso foi A Comédia dos Erros, uma comédia de equívocos e confusões. Shakespeare continuou a escrever e produzir peças ao longo de sua carreira, criando obras primas que abrangiam uma variedade de gêneros, desde tragédias como Romeo e Julieta, Macbeth e Hamlet, até comédias como Sonho de uma Noite de Verão e Muito Barulho por Nada. Ele também escreveu histórias históricas, como Henrique V e Ricardo III, que retratavam reis e eventos da história da Inglaterra. Sua habilidade em explorar a condição humana, as emoções e os conflitos universais, fez com que suas peças transcendessem sua época e se tornassem atemporais. Além de suas realizações teatrais, Shakespeare também foi um poeta prolífico. Seus sonetos, publicados em 1609, são amplamente considerados como alguns dos melhores exemplos de poesia lírica em inglês. Esses sonetos exploram temas como amor, beleza, tempo e mortalidade. Embora sua fama tenha crescido ao longo dos anos, Shakespeare manteve-se relativamente discreto e retornou a Stratford Ponevon no final de sua carreira. Ele faleceu em 1616, aos 52 anos, deixando um legado duradouro como o maior dramaturgo do idioma inglês. As obras de Shakespeare continuam a ser encenadas e apreciadas em todo o mundo, e sua influência é indiscutível. Sua capacidade de retratar a complexidade da condição humana através de personagens inesquecíveis e diálogos marcantes estabeleceu um padrão inigualável na literatura e no teatro, e seu nome permanecerá para sempre ligado à genialidade artística.